...da na elucidação, como também ter um desfecho para isso aí, que eu preciso definir a situação desses dois servidores. E estamos aguardando o relatório final desses dois inquéritos. Só pegando o gancho aqui, Coronel, o que o senhor teria a falar a respeito da indulta desses dois policiais, porque se fala em muitas coisas, né, que seriam até maus policiais, enfim, o que o senhor teria a acrescentar a respeito disso? É, isso a gente ouve por todos os lugares, essa questão de que não era, não tinha um bom comportamento. Mas eu não posso aqui fazer juízo de valor até que as investigações se concluam. Ouvir a gente ouve, muita gente fala isso, fala daqui, fala aquilo lá, mas seria leviando a minha parte dizer qual era o comportamento deles, extraquartel. Isso só quem vai dizer eu não quero. Mas chegaram pelo índice de auxiliar o comando ou não? Não, chegou depois do desaparecimento deles, essa conversa toda de que eles estariam envolvidos em crimes, vamos dizer, aqui na região. Agora, eu só posso, que na verdade quem vai fazer esse juiz de valor é o encarregado do inquérito. A partir do relatório, o encarregado do inquérito com certeza vai ter mais dados na mão e provas para se dar um desfecho e até comprovar ou não essas informações todas que estão rolando por aí a respeito do comportamento deles. Só para complementar, eles não eram de Açailândia mais. Um era de estreito, já há mais de dois anos, e o outro estava de licença médica e tinha se apresentado uma semana antes do desaparecimento, de Buritipupu, da 14ª CI. Eles não estavam atrelados na 5ª CI já há pelo menos três anos. É por isso que na região de Buritipupu, nós estamos reforçando aquela região. Vamos colocar uma base do COSAR, que é o Comando de Operações Rurais, que eu já falei que é essa tropa especializada no combate à rouba-bando, mas não é só isso que eles vão fazer lá. Então, estando lá, eles podem atuar em qualquer situação. E na região de Bacabal e na região de Presidente Dutra, onde nós instalamos essas duas bases do COSAR, o roubo-abando desapareceu. Além de outros, porque aí é o roubo de carga, porque eles patrulham as estradas, é uma equipe forte, muito bem armada, e bota a ordem no local. Onde eles estão, a ordem acontece. E aí, o coronel Marcos já determinou um novo comandante para lá. Estamos mandando, qual é o efetivo que vai cair para lá? 25. 25 policiais, para Buritipupu, uma cidade que nunca recebeu um reforço desse. Então, nós estamos voltando nossos zonários também, que é aqui pertinho. Então, é aquilo que eu falo. Quando você controla a região, você termina fechando ali todo o... Fora a UTC que você vai implantar agora nesse mês aí. Iremos implantar uma UTC que vai cobrir Buritipupu, Arame ali, Bom Jesus da Céu, também aqui na região. O posto da Polícia Rodoviária aqui em Cidelano. Tudo isso faz o quê? Vai fechando as entradas da região. Isso vai controlando também. E temos certeza que com esses respostos aí... E vamos demandar aqui o coronel Marcos. Estamos à disposição. A Polícia Militar está aqui para servir. A nossa intenção e a nossa vontade é que a gente pudesse despejar aqui milhares de policiais aqui dentro. Nós nos incomodamos e nos indignamos. Porque eu acho que a gente só começa a mudar alguma coisa quando a gente se indigna. E eu sou um homem indignado. E o governador é um homem preocupado. E a gente vai arrumar a solução para esse problema. Agora, é preciso que todos juntos, cada um faça a sua parte. Que os outros poderes também façam. Que a nossa relação seja mais severa com o bandido. Porque parece que o bandido tem mais prioridade que a gente. Não, tem que mudar esse tipo de coisa. O coronel Marcos vai subsidiar o senhor com essas informações que é importante. O senhor tem que saber quantas vezes a gente pretende viver. Vocês vão se surpreender. Vão se surpreender. Eu achei isso. Ou se assustar, né? Pode ter certeza. Muito tímido. Quando o senhor falou assim, parece que no Brasil tem alguma coisa errada. No Brasil está tudo errado. Está tudo errado. É verdade. Você falava sobre o trabalho de inteligência da Polícia Militar. Que a gente conhece que é dele. E eu não lembro, não me recordo se foi durante a passagem do Major Marcos aqui. Mas tinha um trabalho que a polícia civil fazia. Porque a gente sabe o quanto a população tem que denunciar. Pelo menos ser identificado, medo de represário. E eu lembro que havia uma caixinha que foi distribuída em vários locais. Como Santa Maria Supermercada, acho que na Rodoviária. Em vários locais de grande movimentação. Faça aqui a sua denúncia. E muitos casos foram elucidados. Muitos traficantes foram presos através de denúncias. Aqui não tem um risco de denúncia aqui na cidade? Não tem, mas a pessoa acaba ficando também com medo de ser identificada. Não sei se pela voz, pelo número do telefone. Elas acabam... E lá não, né? Nessa forma, elas só escrevem um bilhetinho. Olha, ali do lado da minha casa, na rua, estava com uma boca de fumo. Ela varia, fazia um bilhetinho e colocava lá, dava o endereço. E depois a polícia recolhia essas denúncias e acabava chegando. Tivemos muitos resultados através desse trabalho, que era uma coisa simples. Possamos reeditar essa situação. Só pegando o gancho aqui, o 190, há muito tempo, já não funcionava como funcionava antes, né? A população inteira, há muito tempo, tenta ligar o 190. Há um pouco ramal para cá. Há um pouco ramal, além da Ui não prestar. Mas os telefones funcionam, o celular. Os dois telefones todos funcionam. Mas o outro funciona e o das viaturas também funciona, né, Sérgio? Aqui é o do Jussuco. Aqui será a viaturas. Vai ser mais prático e mais rápido. É, o 190 funcionava. Só, eu já pergunto, alguma unidade do Centático Aéreo aqui, nas proximidades? O nosso coronel Ismael pode reforçar. Com certeza. A unidade do Centático Aéreo, que era a GTA, agora o Centro, justamente para poder descentralizar. Haja visto que, o quê? Ser uma unidade extremamente especializada, estava até falando com o vereador pela manhã, Nós fizemos um COA, no final do ano passado, que é o COA de operações aéreas, e abrimos 35 vagas. Infelizmente, nós formaram 15. Então, vamos dizer assim, num helicóptero, eu preciso de uma unidade, eu preciso de um piloto, um copiloto, 4 operadores e uma viatura, 4 operadores. Então, quer dizer o quê? Estou precisando de 10 por dia para operacionalizar. Além de um helicóptero. Eu tenho reunido agora, dia 25, que o seu governador, foi justamente nós tratado, tá? Começando com o seu comandante geral, semana passada, essa semana, estive na Laad, junto com ele, lá no Rio de Janeiro, estivemos na Libras, justamente de aquisição de aeronave, de locação, que não é barato. Então, quer dizer, quando você fala em colocar uma aeronave, aqui, uma aeronave hoje dessa aí, custa o quê? A hora? 7.600 reais e 25 centavos a hora.